A gente mostra agora um incêndio que está acontecendo nesse momento no Jardim Botânico aqui em Goiânia. Nosso cinegrafista, o Josimar Moreira, está lá e mandou pra gente essas imagens. Os bombeiros, funcionários aí da prefeitura e até moradores estão tentando conter o fogo. O trânsito na região também está intenso, então é melhor evitar. E mais uma vez a gente vê esse tipo de cena que a gente cansa de repetir aqui, pedindo para que as pessoas tenham cuidado, não coloquem fogo em matas que estão secas nesse momento, tenham cuidado com bituca de cigarro, olha a quantidade de fumaça. Isso aí além de prejudicar os animais que também moram aí, que a gente sabe que tem vários animais nessa mata, também tem as pessoas que moram aí aos arredores. Todo mundo sofre com uma situação absurda dessa. Agora estão lá os bombeiros passando maior sufoco tentando controlar esse incêndio. Tomara que eles consigam apagar esse fogo logo, né?